O governador José Evo Sartori e o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, lamentaram a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, vítima de acidente aéreo em Paraty, no Rio de Janeiro. Ambos prestaram condolências à família do ministro. Solidariedade à família do ministro Teori, pela vida, pela simplicidade, pela humildade, mas também pela correção de atitudes e pela inteligência que ele possuía. E é reconhecido pelo mundo acadêmico, mas especialmente pelas decisões que sempre tomou ao longo da sua vida. O governador decretou o luto oficial de três dias no Rio Grande do Sul. Condolências à família do gaúcho por opção, Teori Vados Zavascki. O ministro Teori fez sua história de vida jurídica aqui no Rio Grande do Sul, desde a universidade até o momento em que ele foi para o Superior Tribunal de Justiça e depois para o Supremo Tribunal Federal. Uma pessoa, um cidadão, um ser humano, do coração, seguramente do tamanho dele mesmo, um jurista reconhecido internacionalmente.